Olá, seja bem-vindo ao canal Literologia. Hoje daremos dicas de dois livros principais sobre estudos da filologia. E, obviamente, explicaria aqui melhor esses livros sobre a filologia românica. Então, quem quiser começar a estudar filologia, que é uma ciência muito boa mesmo de estudar, eu vou dar a dica de dois livros principais e de outros livros que podem ajudar também. Antes, eu vou colocar aqui de maneira bem geral o conceito de filologia de acordo com o dicionário de linguística do Jean de Bois. Filologia é a ciência histórica que tem por objeto o conhecimento das civilizações passadas através dos documentos escritos que elas nos deixaram. Então, estes nos permitem compreender e explicar as sociedades antigas. Então, aqui, depois adquiriu na França o sentido mesmo de testemunhos literários escritos. Então, a filologia, essa ciência que analisa a história, as civilizações, a antropologia por meio dos textos escritos. Então, é um aprofundamento da interpretação textual mesmo. Por isso, tem que estudar as diversas línguas antigas. Aquelas que ajudam na compreensão. E aí, a filologia, Platão, de acordo com o Bruno Macedo, já distinguiu o filósofo do filólogo. Ele dizia que a filologia tem sentido de gosto pelo estudo da palavra. Então, parte sempre da palavra, gente. Então, a filologia é uma ciência muito legal. Anda aí com a antropologia, com outras ciências naturais, desculpa, humanas. E também passeia com a historiografia, com essas coisas, a diacronia linguística e tal. Tal linguística diacrônica. Dois livros muito bons e muito completos para quem quer estudar filologia românica, gente. São esses livros aqui. Elementos de filologia românica do Bruno Bassetto. Aqui tem o volume 1 e tem o volume 2, que é a continuação. Então, aqui no volume 1, ele vai dizer sobre o trabalho do filólogo, o que é o filólogo, o que é que o filólogo faz. Depois vai falar dos métodos de filologia românica, a origem das línguas românicas, a România. E aí vai falar de diversos aspectos, conceito de România, períodos da România, România antiga, medieval, moderna. Então, é um livro muito completo, muito grande mesmo, bem detalhado, com um teor científico muito elevado. O livro 2, que obviamente é a continuação, o volume 2, obviamente é a continuação. Ele fala aqui de capítulo 1, fonética e fonologia. Ele fala de todos os elementos da fonética e da fonologia. Depois ele fala o tratamento dos encontros vocálicos e tal, e tal, e tal. E aí, no capítulo 2, ele fala do léxico, da palavra em si. Ele fala do latim eclesiástico medieval, das fontes, dos empréstimos e tal. Curso completo mesmo, gente. No capítulo 3, fala sobre morfocintase, nome, substantivo, gênero, o adjetivo completo. Curso completo, depois ele fala também de diversos elementos, pronome relativo e tal. No capítulo 4, da sintaxe, ele vai falar do período simples, a ordem dos termos no período, a colocação, concordância e tal. É um curso completo de filologia para quem quer entender melhor a história da língua.